15 de fevereiro, o Trio Maracaru, aqui na ASEM, às 18 horas. Oh, 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 J.B.G. É uma passagem, essa vida é, é para você. Aonde estiver esta mensagem, é, é importante você ouvir, é importante você ouvir. Oh, yeah, oh, yeah, é, uma passagem, essa vida é, É para você, aonde estiver, esta mensagem, é importante você ouvir, é importante você ouvir, oh yeah, oh yeah. Ali é o maior sofrimento, você encontra, sabe, é da felicidade, felicidade, até existe uma derrota, você encontra, sabe, é da próxima, vitória, vitória. Deus é a vontade de estar feliz, Deus é a vontade de estar feliz, Deus é a vontade de estar feliz, oh yeah, oh, oh, é, uma passagem, essa vida é, é para você, aonde estiver, esta mensagem, é, é importante você ouvir, oh yeah. É importante você ouvir Oh yeah, oh yeah É Uma passagem da vida É É para você Aonde estiver Esta mensagem É É importante você ouvir É importante você ouvir Oh yeah, oh yeah E é o maior sofrimento Você encontra a chave Da felicidade Felicidade Mas existe uma derrota Você encontra a chave Da próxima Vitória Vitória Deus é a vontade De estar feliz 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 Oh yeah, oh oh É Uma passagem da vida É Uma passagem da vida É É Uma passagem da vida É É Uma passagem da vida Oh, oh 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 É uma passagem da vida, é Gravite!